Hello guys! Bem vindos a mais um vídeo E hoje eu estou aqui com essas carinhoquinhas Maravilhosas Que eu amo muito Estou muito feliz, 100K8 E a Amanda Mas eu estou aqui com elas Estou amando e estando aqui do Rio de Janeiro Tá super calor né? A gente pode perceber É um chão de frio, de supar, de supar Bom, e o quadro de hoje É um pouco refrigerado É um pouco refrigerado Shippo ou não shippo? Bem polêmico Não é galera? Vai ser polêmico Música 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 Nessa caminha nós temos vários nomes de musers masculinos Meninos e aqui várias musers Meninas, então nós vamos sortear O nomezinho de cada um aqui E nós vamos ver, vamos comparar dois casais E vamos ver se a gente acha que combina Se shippa ou se não shippa Patiã Eu não sei se vem mais alto Betinho, o Binho Amanda Canima Música 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 Ah, eu shippei bastante, a Betinha e a Manu gostei Tudo bem que o Betinho, que o Binho é pulosa sempre Mas tipo, eu gostei do Binho e da Manu Eu vou tirar agora o próximo nome Eu vou tirar os próximos dois porque eu estou feliz E eu gosto desse quadro Vamos lá, o primeiro menino é Murilo Opa E o segundo é... O PINHEEEELO O PINHEEELO É o PINHEEELO A gente tá o menino comigo, tá? A menina é... Valentina Chu NÃO Não, não, não Até a casa da idade Não, eu não vou nem considerar essa idade Olha, quando eu vou falar de shippa Eu vou fazer de mão nada, juro, eu não sei porque Mas não combina Toma Pode tirar o próximo nome Gui Oliveira Calum Anishina No vídeo dela que ela fez com o shippa Eu acho que quem não viu pode lá ver É, os canais dela já tá aqui na descrição das duas É, caiu Gui Oliveira e Calu E eu não shippo Não shippo, gente É Mari, desculpa, mas não Gente, não combina nada Dries Bela Armada E o Dries é bem alto e a Bela é da Shippa Nossa, não O Dries é muito alto E a Bela é da Shippa Gente, não, não dá certo Não, dá certo nem só porque é alto e baixo não combina Não combina nada a ver, não usa as características É, não, tem nada A menina é a Grazi Pauro Toretta Ah, não Eu shippo Não, assim que caiu as pessoas que eu não sou tão amigo assim Pauro é muito legal E a Belinha Então você vai ser bancada pela Belinha Piaba interna Eu shippo Piárias interna e indecritiva Gente, não shippo, para Como seria eu shippo? Quase Grácula Grácula Não Grácula Grácula Não, não shippo Azetanete Azetanete Ela é horrível que a Shippe Que sabão nunca que vai ser O menino é Lê em voz alta Giorgio Ananda Ah, bonitinho, tipo não é de amor Ah, uuuuh, mas é de amor Não, Giorgio, desculpa Olha, vamos fora A gente não combina? Não, não combinamos Mas eu não conheço Giorgio Ai, Pabla, eu te amo Dá dois vídeos Nada contra você Pabla, o Pomba, a Belinha e a Mibam Vai, tira eles Elena Dias Lucas Andrade Nada, nada, nada Com consideração o Shippe da Vala E com o Lucas, você que é bem forte Eu tô, tipo, imaginando ele sozinho Sem Shippe Imagina mais sozinho E eles não combinam Não tem nada contra ele Deixa eu ver esse aqui Maris Alva Bloser Dá, dá, dá Eu gostei Ele quer só ter filhos noeirinhos Assim Ohhhhh Ai, gostei O Lotto sempre sai com as coisas muito bonitas Ele sai com a Lella Com a Mari Ele já saiu comigo Nossa Nem o mesmo Não, não as suas vidas Mas nossos amigos Tipo, a gente Ele nunca sai com uma pessoa Tipo, a minha cora Não, mas combina, cara Ai, eu gostei, né O menino é? A Elis Almeida Bruna Almeida A Elis Cereja Bruna Almeida Bruna Almeida É o de Portugal E a Elis Cereja Shipei Eu shipei também, mano Eu shipei Amanda, eu shipei Eu shipei bastante Apesar do vídeo dos temas são bem diferentes Mas eu shipei bastante Luiz Maris Gabi e Mayumi Não, não combinam Não, não combinam Não, desculpa, Luiz Eu acho que a gente parece que... É... Não... Ah, com certeza E Gabi, desculpa Mas vocês não combinam, entendeu? Tá, eu vou tirar agora os dois Porque sou dessas Então a menina é... Lella E o menino é... A GAMI NOOOOOO Nada a ver Nada a ver Nada a ver Não, gente Não, não Eu não consigo imaginar pessoas de idade muito diferente Mesmo que eu não leque em consideração, eu não consigo É... Vai Qual é a menina? Vitor NÃO! Que Vitor? Não, não Não, não Não, não Vocês vão calar a boca Mas você não tem bom porqueria nenhuma Se eu me perdi, eu me perdi Já... Eu... Eu... Ela já é posse Ela já te possui Desligou a Luiz Ah... Será que mudou muito mais? Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Bom, vai Tira mais a Lu Mas... Eu achei que não Mas até que eles são bonitinhos, sabia? Não Ai... Para O menino é Lola Fernandes Lari Maia Ai... Você quer ir com o Luan? Você quer ir com o Luan? Você quer ir com o Luan? Já quer ir com o Luan Não foi? Ai, eu te peguei Sim Não Eu quero o Luiz Eu quero o Pablo Salles Fala isso Eu quero o Pablo Salles Pablo e Lari Chipem muito, 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 muito Chipem muito, comenta aqui É... Pro Lari Pro Lari Pro Lari? Nem tô filmando Sobre elas dois, talvez quem serão sortudos Deixa eu mexer Eu quero tirar Vai Pablo Salles Paul Kaka Pupuk Lola Sim Sim Ah, tu vai ficar com o Ziuminho, não? É Chipo É Chipo Eu Chipo Eu Chipo Eu Chipo Eu Chipo Eu Chipo Não, esse é Chip Master, mas embaixo é Pablo É, embaixo é Pablo E os últimos dois A menina é Clara Tostes E o menino é... Alex Não Que foi eles quando eu tava testando? Saiu eles Aaaaah É de seu, né? Ah, p tenían Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaah Aaaaaah Sabe quem é a Me Shippo ? Vou botar um pita Pior que a minha mãe que vai pro 원inha Quem eu acho bonita do Musical? Eu acho bonita do Musical Acho que ninguém Ai meu Deus que eu tô bem pobre Ai gente, pelo amor de Deus tem que ter mais um amigo É, tem alguém, sei que Se você é homem, tá vendo esse vídeo, você não dá de música, você é bonito É, você não dá de música, seja famoso Bom gente, tô muito triste Mas eu gostei bastante desse vídeo Eu quero fazer mais tipo no Chippa Se eu fizer de novo, vocês acham que vão gostar? A gente pode fazer tipo de youtuber, sei lá Porque não tem mais meninos aí Mas eu amei gente Muitos casais estavam bonitinhos Não, poucas Não, não tinha assim, na mão libinha Eu gosto muito das minhas convidadas Que inclusive Muito obrigada por terem assistido até o final E vocês, tá bom gente? Um beijo e tchau Tchau